Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZuckJP Play no vídeo hoje, galera, acima aí com mais um vídeo de Pokémon E dessa vez vocês vão ver Pokémon Vortex aqui no canal, galera Que é um jogo que você pode jogar aí no seu celular sem você precisar instalar nenhum aplicativo, tá? Você joga direto no navegador e qualquer navegador vai funcionar ele perfeitamente, tá galera? Então nós vamos conferir aí o jogo, vocês vão ver como que é da hora Bom galera, eu já trouxe esse jogo aqui algumas vezes no canal, tá? Eu acho que uma vez aqui no canal, só que eu não lembro de vocês terem visto Vocês estão vendo que eu estou jogando aí na tela do computador, tá? Porque ele funciona por navegador, então tanto faz no computador ou no celular Inclusive eu vou deixar um print aí na sua tela pra vocês verem como que o jogo funciona Como que o jogo fica colocado aí nessa mesma parte aí no celular, beleza? Então vocês viram aí na tela o print Vamos ver em seu account, galera Aqui em seu account você consegue ver aqui o seu time, todos os seus pokémons Vamos dar uma olhada aqui que eu nem lembro os pokémons que eu tenho aqui no Pokémon Vortex Ah, tá aqui, tá aqui, velho Olha, eu tenho aqui um Rocker Earth level 14 e um Mud Keep level 19 Esse aqui são os meus pokémons Vamos ver aqui o que eu tenho guardado É, eu não tenho nada guardado na verdade Vamos ver todos os pokémons É, só tem esses dois níveis Vamos lá, dê em Explore, vocês vão ver como que funciona Vai funcionar exatamente assim no seu celular também, tá bom? Mas só que você vai conseguir Não vai ser tão bom quanto, tá bom? Mas, ó, você tá vendo? Eu tô andando com a setinha Você vai andar aí também usando a setinha que vai estar no celular, tá? Vocês estão vendo, vocês viram o print aí como que funciona Eu acho que eu consigo dar um fullscreen aqui, velho Vamos ver, médio, gráficos Ah, tá no right, no maior Tá, fullscreen mod Você pode tirar ou aumentar Tá, aqui no meu tá aumentado Então já tá no fullscreen mod Tá recarregando aqui Beleza, já está no fullscreen mod Então vamos lá Vamos continuar aqui jogando pra vocês darem uma olhada Aqui a gente consegue subir um pouquinho Eu só tô no comecinho, mano Aqui tem uma árvore de baia, né? De berry Consigo mexer nela? Não sei se eu consigo mexer nela Não, eu acho que não dá pra mexer nela A gente vai tentar descer um pouquinho Tem uma graminha ali Que a gente vai tentar ir lá nela, tá? Vamos lá ver É, a gente consegue Achamos um Pidgey Vamos batalhar com esse Pidgey aqui pra vocês verem Como que funcionam as batalhas aí do jogo Quem que eu vou escolher? Eu vou escolher O Hufflet Pra ir contra ele Aqui tem os itens, tá? Que a gente tem E aqui tem os ataques E isso aí vai tá tudo no seu celular também Tá bom, galera? Eu só tô jogando aqui pra ficar mais fácil No computador Aqui a gente mostra aqui o que aconteceu Continue, tá vendo? E é assim que são as batalhas É bem interessante mesmo que o pessoal Consegue farmar muita coisa aqui jogando, velho Vamos ver, ficou dois ainda Derrotamos Olha, que? Como assim? O Hufflet morreu Vamos dar um taco aqui Ah, pronto Foi Continue Agora Aqui, ó Coleção Tem outra bichos também, ó Lendários Pokémon exclusivo de eventos Starters, tá vendo? Tem tudo separadinho aqui Vamos ver aqui Então tem até Galar, cara Vamos ver aqui se aí aparece alguma coisa Aparece Já tem Galar aqui tudinho Pra vocês poderem Tá vendo Beleza? E tá pegando também, né? Isso aqui Membros online São pessoal Caraca O bichinho aqui Fortão Vamos ver aqui Vamos ver os pokémons que os caras tem Olha só Tem um Aplin Shiny Tyunt Shiny Colossal Shadow Dratini Shiny Necrozma E o Lex Esse aqui provavelmente são pokémons de eventos Tá bom, galera? São tudo pokémons de eventos Vamos dar uma olhadinha a mais aqui Agora também Ó Apareceu um Bannery aqui, ó Bannaby, né? É a verdade Vamos ver esse Bannaby Ah, posso lutar contra o Hufflet também Ainda Ele morre, mas ele cura automático Vamos ver um Wing Attack aqui nele, né? Eu tenho Pokébola? Eu tenho Pokébola Vou pegar esse Bannaby Quer ver, galera? Vocês clicam aqui na Pokébola E colocam em Ataque Agora não vai Pokébola Não, na verdade é bem em cima Use item Eu pôr errado Por mal Peguei ele? Acho que não Use item Mano, ele só tá me tirando meu HP Vai ele mesmo Vai o Mud Keep mesmo Não pega, velho Não pega, velho Ah, peguei Peguei Bannaby capturado Tá? Aqui você pode colocar pra troca Pra vender Vamos ver aqui nas vendas Como é que funciona isso aqui Pokébola Então Pokébay Então é isso, cara É onde que vende as paradas Tá vendo aqui, ó Pokébay auditions Browse auditions Aqui o pessoal tá vendendo Caraca, olha só Alguém tá vendendo Ah não É Avatar É Avatar Achei que era Dark Mewtwo Com promoção Caraca, mano Olha isso Os caras vendem as paradas Caras, mano Mas tá bom Pelo menos Dá pra ver Que você consegue Todo tipo de Pokémon Aqui Shine Metagross Eu tenho quanto de dinheiro Mano Não sei Não mostra quanto de dinheiro Que eu tenho Ou mostra Eu que não tô vendo Não, não sei Mano, muito legal Mano, olha isso Você consegue ver O Pokémon Vamos ver aqui Shine Metagross Vamos ver esse Shine Metagross Caraca, mano Olha só que da hora Muito legal, né mano Gostei Battle Vamos ver Battle Batalha na Liga Especial Batalha Side Quests Vamos ver Side Quests Se ainda tem alguma Quest extra Que a gente pode fazer Batalha Vamos ver Trainer Frank A gente tem que derrotar O Trainer Frank Vamos lá Vamos começar Vamos começar Com o Bunnaby Primeiro É o Pokémon Recém-Pegado Nosso Vamos ver Que ataque Mano Olha O level Desse bicho Não adianta Posso bater Qualquer coisa Que não vai dar Muito certo Não Cada uma Meu Deus Me quebrou Agora Ataque Só para atacar Porque já era Vamos explorar Que é melhor Vamos ver Mais um pouquinho Explore Parecer um Centric Mas a gente não Quer um Centric Vamos continuar Aqui Um Shurumi Shurumi Chambu Um Pokémon Metallic Browse Poder Esse é Eu vou pegar Porque eu não sei Se isso é bom Eu não sei Se esse bicho É bom Não Volta aqui Eu botei Para ir Na Pokédex Mas vamos A Banir Aqui Eu não sei Se Isso é Bom ou ruim Um bicho Desse Vamos ver Taco Taco de novo Porque Para não matar Ele Outro Taco Eu acho Que eu não mato Tá Beleza Agora a gente Vai tentar Pegar Mano Eu errei Aqui Quase Que eu matei Ele Tá Vamos ver Agora Ah Peguei Peguei Ele Eu não sei Se isso é Bom Quer ver Eu vou Ver um negócio Viu Cell Bye Vamos ver A Conte Metallic Bells Project Tá Vamos ver Browse Vamos ver Se a gente Consegue Achar Aqui Bell Isso Eu não lembro Como é Que é Sproul Eu acho Que é Assim que Escreve Bells Project Avatar Bells Project Bells Project Avatar Shine Bells Project Não tem Cara Ninguém Tem Metallic Não Será Que eu Peguei Uma coisa Rara Não tem Para vender Não tem Metade Bells Project Para vender Eu vou Tentar Só Metallic Aqui Para ver Se tem Outros Pocelons Tipo Metallic Aqui Metallic Noi Verme É Custa 30 Pokedólar Metallic Raikou Nossa Esse aqui É lendário Por isso Tá Esse Cara Desse Gente É Esse aqui É De Evento Mano Tá Carinho Tá Carinho Mano Dá Pra Vender Aqui Metallic Eve Tá Carinho Tá Carinho Então galera É isso Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado É bem legal Mesmo Joguinho Bem legal Pokémon Vortex Para você Tudo Que você Precisa Para jogar Vai estar No link Na descrição Do vídeo Com algumas informações Outras coisas Lá no meu site Para vocês poderem Estar dando Uma olhada Agora apareceu Dark Brawl Spod Ou eu estou com sorte Ou com muita saco Só aparece Meus podes Diferente Então galera Valeu Fica assim Eu vou nessa Até mais Vou capturar ele agora Fui